Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar a vocês que de 1 a 6 de outubro eu vou estar lecionando aqui em Colônia Heights o curso Princípios e Métricos da Autoeducação, ao qual vocês podem se inscrever com o Sr. Eduí Ferro, pelos telefones 041-3209-1289, 041-9974-4443, 041-9650-9671, ou 041-92338822. Aqui também eu recebo um aviso que está começando a terceira campanha nacional de consagrações da Santíssima Virgem, pelo método de São Luís de Monfort. Nesse ano a campanha ganha mais importância ainda, pois estão comemorando os 300 anos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, o livro de São Luís de Monfort, que criou este método. Então, vocês podem se informar mais pelo site www.http.com.br ou então no site do Padre Paulo Ricardo, www.padrepauloricardo.org. Vocês devem se lembrar que, na semana passada, ou talvez na outra, não sei direito, eu li para vocês um artigo que eu tinha mandado ao Diário do Comércio, que terminava dizendo assim, que a Guerra Fria foi, em grande parte, um fingimento, uma armação, porque ali nenhum dos dois lados estava afim de destruir o adversário. Quer dizer, o comunismo tinha, por finalidade, destruir aqui a democracia capitalista, mas, no contrário, a recíproca não era verdadeira. A elite ocidental não queria destruir o comunismo, mas fundir o capitalismo e o comunismo, porque essa foi sempre a política da sociedade fabiana, que é a influência mais poderosa sobre toda esta elite capitalista, entre aspas, ocidental. Mas, que tendo sido assim, a coisa, a situação já não era mais a mesma. Então, eu terminava dizendo o seguinte, a Guerra Fria foi, em grande parte, puro fingimento. A elite ocidental concorria com o comunismo sem nada a fazer para destruí-lo. Ao contrário, ajudava-o substancialmente. Putin não é um concorrente, é um inimigo de verdade, cheio de rancor e sonhos de vingança. A verdadeira Guerra Fria só agora está começando e ela já veio quente. A concorrência entre capitalismo e socialismo foi um véu ideológico para o uso das multidões, mas a luta entre o Oriente e o Ocidente é para valer. Bom, não passou uma semana que eu tinha escrito isso e saiu aqui no World Net Daily um artigo do Michael Maloof, dizendo, Nova Guerra Fria emergindo entre os Estados Unidos e a Rússia. E aqui na campanha do Mitt Romney, ele e o Paul Ryan estão dizendo claramente que a política do Obama com a Rússia, que o Obama chamado reset, é fazer um reset com a Rússia, falhou completamente. A Rússia está desrespeitando todos os compromissos em matéria de direitos humanos e que só resta uma coisa, tem que engrossar, tem que pôr o peru na mesa e mandar o Putin parar com isso. Então, cada vez está ficando mais claro que a situação é exatamente essa. Você tem aí a Guerra Fria de novo, só que agora em circunstâncias bem piores. Porque você não pode esquecer que quando começa, a Guerra Fria começa quando termina a Segunda Guerra Mundial. Ora, quando começa isso, a Rússia, a União Soviética já estava endividada até o pescoço com os banqueiros americanos, que tinham construído todo o parque industrial do Stalin e que ainda, no fim da guerra, deram um empréstimo especial para a Rússia. Quer dizer, empréstimo não, foi a doação, na verdade. E com os aliados ocidentais, como a França, o plano Marshall previa o seguinte, os banqueiros americanos davam dinheiro, mas para a reconstrução daqueles países os caras precisavam comprar os materiais aqui, de maneira que o dinheiro ia ser devolvido de alguma maneira. E para a União Soviética eles deram muito mais dinheiro, sem condição nenhuma, quer dizer, o dinheiro nunca foi devolvido. Então foi presente, foi coisa de pai para filho. Então, quer dizer, a hostilidade, entre aspas, entre o comunismo e o capitalismo era unilateral. Quer dizer, o comunismo fazia o possível para se expandir para o mundo inteiro e o capitalismo fazia o possível para manter o comunismo dentro dos territórios que ele já tinha conquistado. quer dizer, aquele negócio de... os esquerdistas fazem o possível para levar o mundo cada vez mais para a esquerda e os conservadores fazem o possível para conservá-lo exatamente aí. Então sempre foi assim. Ficou... Eu ontem mesmo estava lendo num livro do Pierre de Vimarest, que é um dos caras mais informados do mundo, é não, era, coitado, já morreu, uma conversa que houve em 1943 entre a Lídia Gromico, que era a mulher do premier russo, e o David Rockefeller, em que ela dizia, olha, Cuba vai ser comunista daqui a pouco, nós já estamos tomando todas as providências para isso. E o David Rockefeller dizia que não, porque o comunismo já tinha acabado, o comunismo tinha falecido, e que agora o futuro da humanidade era a fusão de comunismo e capitalismo. Vocês não esqueçam que aqui, vamos dizer, um alto funcionário da fundação Rockefeller disse que ela tinha sido criada justamente para fomentar a fusão de Estados Unidos e União Soviética. Então, quer dizer, um lado está querendo briga, mas o outro está querendo um casamento. A Guerra Fria sempre foi assim. A tal da política da contenção só impedia o avanço militar da União Soviética sobre a Europa Ocidental, mas não impedia o avanço na Ásia, na África, na América Latina, etc. Não fez nada para bloquear isso aí. Sendo que no fim da Segunda Guerra, a Rússia estava com as pernas quebradas, e para acabar com o comunismo só bastava fazer uma só coisa, não dar dinheiro. Quer dizer, o comunismo só continuou existindo de 1945 e 20 graças aos favores da elite capitalista ocidental da qual eles falavam tudo mal. Isso quer dizer que não houve propriamente um conflito. Houve uma concorrência. De uma parte, pelo lado comunista, houve um conflito, sim. O comunismo estava a fim de acabar com tudo. Mas do outro lado, não. O outro lado queria fundir. Mas agora a coisa não está assim. Por quê? Quando caiu o regime soviético, caiu também o Partido Comunista. Então sobrou o quê? A KGB. Sempre houve uma concorrência entre o Partido Comunista e a KGB. Vejam vocês. A KGB nunca deixou que o seu orçamento fosse discutido no parlamento ruso. Então quer dizer que nem a liderança do partido sabia quanto dinheiro tinha a KGB. A KGB sempre foi um poder autônomo e um poder central da Rússia. A Rússia era o regime, não do Partido Comunista, mas da KGB. Quando caiu o regime, caiu só o Partido Comunista. A KGB se fortaleceu. E aí eles começaram... Bom, eles já estavam pensando nisso antes. Falaram, o negócio do comunismo foi para a Cucuia, mas nós não queremos ir para a Cucuia. Nós queremos ficar. Vamos os anéis, mas fica com os dedos. Foi-se o regime, mas vamos ficar nós. A KGB emergiu dali, muito mais forte do que antes, e investido em um novo discurso ideológico, que é o eurasianismo. Ora, entre o comunismo e o capitalismo, você pode ainda fazer um arranjo. Aliás, praticamente toda a economia ocidental é um arranjo entre capitalismo e comunismo. O regime que nos governa é o socialismo fabiano, que é aquele socialismo meia-bomba. Aquilo que os fascistas realizavam em escala nacional, a pessoa realiza em escala global. Quer dizer, você reparte o poder entre o governo e meia dúzia de grandes grupos econômicos, e pronto, aí vira o clube do bolinha e ninguém mais entra. Então, este é o regime que nos governa. Este e não o capitalismo liberal. E acontece então que a própria existência do fabianismo mostra que um diálogo, uma fusão entre socialismo e capitalismo é possível. Mais uma fusão entre o Oriente e o Ocidente não é possível. O eurasianismo é inimigo radical de todo o Ocidente e quer destruir tudo mesmo. Se vocês acompanharam o meu debate com o professor Duguin, que, aliás, já está à venda pela vida editorial, está à venda também no próprio Seminário de Filosofia, e ela está sendo distribuída aí na Livraria Cultura e várias outras livrarias, vocês vão ver que os caras não estão afim de brincadeira e nem de diálogo. Eles querem destruir mesmo, mesmo, mesmo. Então, o novo mundo do eurasianismo, que é uma criação da KGB, evidentemente, não pode esquecer, o pai do Putin é um oficial da KGB, e ele está sempre nesse meio, é um cara subsidiado pelo governo, que deu para ele um baita instituto com não sei quantos, duzentos e tantos assessores para ele fazer o que quiser, espalhar para o mundo o besterol que ele quiser. E ele, dentro da Rússia, dá grande credibilidade. Quando começou o debate meu com o Duguin, logo apareceram os luminários, os especialistas, o Brasil está cheio de especialistas. O especialista no Brasil é um cara que leu uma notícia ontem na Folha de São Paulo, e com isso ele se torna um PHD. E daí apareceu o ponto, não, esse Duguin não está com nada, esse negócio de orasianismo não existe, ninguém liga para isso na Rússia. Sim, 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 agora nós estamos vendo. Puta que pariu. Agora, parece que os ministros do STF vão mesmo botar o tal do João Paulo Cunha na cadeia. João Paulo Cunha é um cara, assim, de segundo escalão, de alguma importância dentro do partido. De fato, a única vantagem de prender esse desgraçado é que eles talvez pensem assim, ah, eu não quero me ferrar sozinho, então se eu vou, eu vou levar os outros juntos e eles começam a contar a história toda. Porque se está uma coisa que está bem provada, naquele livro do Ivo Patarra, O Chefe, está claríssimo, é que o chefe e mentor do Mensalão era o senhor Lula, o qual chega aqui nos Estados Unidos para dizer que o Mensalão não existe. O Mensalão não existe, o Foro de São Paulo não existe, a elite globalista não existe, o Eurasianismo não existe, não existe nada. Então o que está doendo no meu cu, porra? Quer dizer, não tem piroca, nem é uma piroca imaginária, mas está doendo no cu de todo mundo, porra. É sempre assim, esse negócio de não existe. E de que isso é teoria da conspiração, isso é conversa mole para burro de dormir, isso é conversa de vigarista, vigarista. Vigarista. Augusto Lula, que é tão burro e tão desinformado que realmente acreditam no que está falando. O tal do Luiz Felipe de Alencastro, que fazia a coluna ver, especialista em política internacional, que assegurava que o Foro de São Paulo não existia, quando se revelou que existia, ninguém foi perguntar ao Alencastro, olha aqui o senhor, doutor, o senhor não jurou que não existia? O Kenneth Maxwell também? Quer dizer, o cara é totalmente desmentido pelos fatos, prova-se que ele opinou sem nenhum conhecimento de causa, o que para um historiador de profissão é absolutamente imperdoável, porque história, minha filha, é documento de fonte primária. Eu publiquei os documentos de fonte primária, o filho da puta não leu e fica cagando regra. E depois, quando ele é desmoralizado, o que o pessoal faz? Põe panos quentes para disfarçar. Então, é por isso que o Brasil virou o reino do charlatanismo. Agora, como é que o Brasil chegou a esse ponto? As causas são várias. Entre outras, é o seguinte, o Brasil é um país que não tem uma tradição cultural, não tem história, não tem memória. Aqui os americanos se queixam de que eles próprios não têm memória, mas é mentira. Você entra em qualquer livraria aqui, assim, você vai nos livros de não ficção, metade daqueles livros são sobre história, e metade dos livros de história são sobre história americana. Então, é o que mais se lê nos Estados Unidos. É um negócio impressionante, até maníaco. Os dois países que mais gostam de história são Estados Unidos e Portugal. Chega em Portugal, só se fala do Vasco da Gama, os navegantes, etc, etc. Aqui, só se fala dos founding fathers, de Thomas Jefferson, da Guerra Civil, não sei o que, não sei o que. Mas no Brasil, não se fala de porra nenhuma. No Brasil, não se fala que é José Bonifácio, de Andrade Silva, ninguém sabe quem é. Por exemplo, aqui, você tem os escritos de Thomas Jefferson, você tem milhares de edições que são lindas até nas escolas. No Brasil, a única edição das obras de José Bonifácio é uma edição especial, luxuosíssima, feita pela Prefeitura de Santos em 1940, absolutamente inacessível, porque só um colecionador pode comprar por 20 mil reais. Então, nunca ninguém leu uma palavra dita pelo fundador do país, caralho! Então, como o Brasil é assim, e como cada geração, a função de cada geração é esquecer a anterior, então ninguém sabe de merda nenhuma, é um país altamente vulnerável a qualquer moda estrangeira. Então, isso quer dizer que as modas que o pessoal lança aqui na França, no Brasil, pegam mais profundamente do que em qualquer outro lugar. Então, por exemplo, esse negócio gayzista e tal, bom, aqui o gayzismo ocupa um certo lugar no espaço, mas no Brasil ocupa tudo, virou um negócio político oficial. Então, você veja, aqui o próprio Obama, o Obama só começou a falar alguma coisinha a favor de casamento gay muito timidamente e no fim do mandato. No começo ele dizia que era contra, porque senão não seria eleito. Agora, aí não, é Dona Dilma, mata-suplicia e todo mundo fazendo alarde. De modo que o casamento gay se tornou um mandamento moral e ser contra é feio. Então, é a mídia inteira, o establishment inteiro. Então, essas coisas no Brasil pegam que isso é uma coisa de louco. Então, uma das causas da situação presente no Brasil é que esse pessoal da nova ordem mundial, eles têm um projeto de civilização, que é para derrubar todos os valores, símbolos, regras consagradas, não só nas civilizações estatais, mas em todas as civilizações do mundo. Como, por exemplo, a própria noção de casamento, a própria noção de família, que com pequenas variações é a mesma em todo lugar. Você tem modelos mais limitados e mais amplos de família, mas basicamente a mesma coisa. A família é baseada num pai e numa mãe. Então, eles querem liquidar com essa noção, querem liquidar com toda a hierarquia dos critérios de julgamento, de modo, por exemplo, que dentro de um criminoso você fique em dúvida se o culpado é ele ou a vítima. E as relações, por exemplo, entre professor e aluno têm que ser totalmente alteradas, a autoridade é o aluno e não o professor e assim por diante. Então, vamos dizer, é um experimento de inversão radical de todos os valores que nenhum país do mundo foi louco o suficiente para adotar, mas que o Brasil está adotando, que o Brasil não tem resistência. Você não tem uma elite culta capaz de entender o que está se passando e quais são as consequências. mas, então, se você pegar, por exemplo, essa liderança gayzista e perguntar para ele quais você acha que serão as consequências sociais de você não poder dizer uma palavra contra o homossexualismo e poder dizer o que quer que seja contra tudo o mais, inclusive a igreja católica, os dez mandamentos, o judaíto, você pode falar o que você quiser, agora é o homossexualismo, não. Quer dizer, quais são as consequências de você transformar uma certa conduta sexual humana, que é apenas uma questão de gosto num mandamento intocável. Significa que o homossexualismo é a regra principal da conduta. Ele é a norma. Ele é o primeiro mandamento. Ele é intocável. Quais seriam as consequências sociais de você criar uma sociedade baseada nesse? Não quer nem saber. Então, isso é uma causa. Mas tem uma causa em especial, que é o seguinte. No Brasil, há muitas décadas, foi adotado nas escolas primárias, um método sócio-construtivista de educação. Para o método sócio-construtivista, só existem dois elementos em jogo. Um é o aluno e o outro é o mundo, que é o objeto. Então, você tem o sujeito e o objeto. Então, tudo o que é preciso fazer é deixar o aluno, o sujeito, diante do objeto, para que ele espontaneamente vá aprendendo e criando as estruturas. Por abstração, ele vai aos poucos compreendendo, fazendo as generalizações e, no fim, chega lá a obter toda uma concepção organizada do mundo a partir do mero experimento espontâneo. Bom, acontece o seguinte, meu filho, eu vou explicar uma coisinha por você e depois no curso que eu vou dar aqui eu vou explicar com mais detalhes. Como é que você faz para ensinar uma criança gramática a língua? Você vê, se for por tentativa e erro, quer dizer, você não dá regra nenhuma e o negro vai pela combinação de palavras que ele mesmo vai fazendo, ele vai ouvindo, ele vai aos poucos obtendo por abstração as regras gerais. Para que isso fosse possível, o coitado aluninho precisaria ter a capacidade abstrativa de um Aristóteles, o gênio, lógico, o matemático de um Leibniz, mas deve ter a tenacidade científica do Charles Darwin tudo combinado. Ou seja, é impossível fazer isso. Bom, então tentemos o método contrário. Damos primeiro as regras e ele vai se esforçar para aplicá-las. Impossível. Por quê? Para compreender as regras, para compreender até o sentido dos termos gramaticais, ele já precisaria ter um domínio da língua que supõe exatamente o domínio da gramática. Então, porra, não dá para ir pelo método indutivo nem pelo dedutivo. Então, fundeu. A educação é impossível. Então, é para isto que existe a figura do mediador, do professor, sem o qual o aprendizado é impossível. Impossível. Esse mediador faz o quê? Se houvesse uma ciência da educação, se a educação fosse uma ciência, então ela obedeceria a regras estritas e bastaria aplicá-las. Assim como, sei lá, para você fazer um remédio, você vem na prescrição certinha, você vai fazer o remédio de acordo com aquelas regras e ele vai funcionar daquele jeito. Mas, a educação não é uma ciência, a educação é uma arte, é uma técnica. Então, na arte, a ciência, o que a ciência faz? A ciência pega vários fenômenos aparentemente heterogêneos e os reduz à unidade de um princípio. Preste minha atenção. a técnica ou a arte faz exatamente o contrário. Quando você cria um objeto técnico, como, por exemplo, um computador ou um papel impresso, o que você faz? Você está juntando elementos que não são regidos por nenhum princípio comum. Você imagina aqui, por exemplo, um simples papel impresso, um produto técnico. Quais são os elementos que compõem isto aqui? No mínimo, três. você tem a língua no qual o negócio está escrito, você tem a tinta no qual foi impresso e você tem o papel. É possível existir algum princípio comum que explica ao mesmo tempo as regras da gravática, a fabricação da tinta, a química da tinta e a fabricação do papel? Não. Então, são coisas heterogêneas, teoricamente irredutíveis, irredutíveis a uma teoria comum. Não pode haver uma teoria comum dessas três coisas. Estão acompanhando? Para você fazer um computador, você precisa do que? Você precisa do código binário e do plástico, que vai compor aqui o corpo do computador e da medida das teclas que são ajustadas pelo tamanho do dedo humano. na tecla não é deste tamanho e nem desse tamanho. Ela é a medida do dedo humano para poder ser teclada. Então, pergunto eu, existe algum princípio científico comum que explica ao mesmo tempo o código binário, a anatomia do dedo humano e a química do plástico? Não. São coisas absolutamente heterogêneas. O que a técnica faz? A técnica junta tudo isto não numa unidade teórica, mas numa unidade material. Isso quer dizer que a racionalidade da técnica é o contrário da racionalidade da ciência. Espero que tenha entendido, não dá tempo de explicar muito. Então, a arte ou técnica é justamente a habilidade de você sintetizar num produto material ou numa técnica material elementos que são teoricamente heterogêneos, são irredutíveis a uma racionalidade comum. A educação é precisamente isso. Então, isso quer dizer que a arte ou técnica é a habilidade de você chegar a um resultado racional mediante meios que são meio racionais e meio irracionais. Então, não há um controle completo do processo. Quem quer que tenha acompanhado a fabricação do produto desde a sua concepção originária até o seu fracasso ou sucesso do mercado, você sabe que o processo não é muito controlado, é tudo meio assim, é que nem você pintar, já viu pintar o céu com aquarela, tinta a óleo e você vai dando pincelar, pincelar na aquarela, você molha o papel, joga duas gotas de tinta e fica mais ou menos assim para ver se sai um céu. Então, a educação, como qualquer técnica, é mais ou menos assim. Então, isto quer dizer que você depende não só da presença do mediador ou professor, mas da criatividade dele, ele fazer esse arranjo entre as disponibilidades pessoais do aluno que são incontroláveis e o objetivo que ele quer chegar, por exemplo, ele quer chegar e fazer o direito entender as regras da aritmética alimentar ou as regras da gramática. Então, ele tem que fazer uma ponta entre o irracional e o irracional. Isto é dificílimo. Então, isto quer dizer, a presença do professor, a presença do mediador é o elemento central da educação, porra. Agora, toda esta escola que foi adotada no Brasil há 50 anos que vem esses filhos das putas, esse Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vigotsky, Paulo Freire, todo esse bando de chaladãs, vingaristas, porra. Ensina assim, o ensino não pode ser diretivo, você tem que deixar o aluno solto ante o objeto. Ah, então ele fica lá solto ante o objeto chamado linguagem, ele ouve as pessoas falar e ele mesmo vai montando, por abstração na cabeça dele, as regras da gramática e no fim, ele produz lá a gramática metódica da língua portuguesa do japonês realmente. Porra, é claro que isso é impossível. Acontece que as crianças educadas assim, não é que elas não aprendem gramática, elas ficam de uma confusão e de uma inépcia mental terrível, 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 terrível. Você pega hoje um jornal, eu hoje mesmo estava lendo a primeira página da Folha de São Paulo, você tem uns 20 euros de gramática na primeira página de um jornal, porra. Isso quer dizer que os profissionais de idioma não sabem mais de idioma. E as pessoas assim, elas não conseguem raciocinar, não conseguem diferenciar os divulgar, elas vivem numa espécie de pasta mental que eu chamo da síndrome do piu-piu. Aquele negócio, o fato de estar na cara dele, de, porra, será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. Fica todo mundo assim, porra. Então, agora, quando a pessoa é assim, do ponto de vista intelectual, o que que passa a predominar na conduta dele? A impulsividade. Não sendo capaz de articular as coisas racionalmente, ele tem que seguir o quê? O que sobra, o que sobra é o primeiro impulso que vier. Então, você cria uma geração de jovens burros, impulsivos, violentos, que hoje você sabe que por ser professor numa escola primária ou secundária, é um risco que você corre. Não teve aquele caso dos caras botarem fogo no cabelo da professora e daí veio lá a Secretaria de Educação não deixar punir o rapaz. Não, não pode. Prejudicaram o aprendizado deles, tem que deixar os coitadinhos. Agora, teve uma menina que correu para ajudar a professora, para apagar o fogo. Esta teve que sair da escola, por quê? Porque os alunos queriam bater nela. Então, a única castigada foi a menina que fez o bem. E é assim que estão sendo educadas as crianças brasileiras. Educadas por quem? Por outros idiotas que também aprenderam no método sócio-contrutivista e são analfabetos, impulsivos, violentos. Todo o nosso Congresso praticamente é constituído de gente assim. A Dilma é assim, porra. Vocês não enxergam isto? O Lula é assim. Toda essa gente é fruto do quê? O método sócio-contrutivista aliado à pressão da nova Ordem Mundial que quer empastelar todos os valores da civilização sem saber o que vem depois. Agora, você imagina, por exemplo, pessoas que têm 60, até 50, 60 anos, forem do caso de uma sociedade onde você tinha vários símbolos de autoridade. Você tinha a igreja, você tinha os tribunais, você tinha o exército, você tinha a polícia, você tinha os professores. Agora não, a autoridade está sendo transferida, você apaga todos os critérios de hierarquia e vai surgir naturalmente uma nova hierarquia. Quem é a hierarquia agora? É o Mensalão, é o movimento gayzista, é um bando de mulher histérica, são os narcotraficantes e bandidos que são intocáveis. Então, você está criando uma nova hierarquia baseada no quê? Na cleptocracia, no banditismo, na loucura. É isso que estão fazendo, gente. E você quer saber, não existe um livro para descrever o processo. Em qualquer país normal, quando há mudanças sociais, aparecem imediatamente livros produzidos pelas universidades descrevendo o que está se passando, analisando, para que as pessoas saibam qual é a situação e possam tomar suas decisões. No Brasil, não tem um trabalho sobre isso. Pergunta para mim, existe algum trabalho sobre este fenômeno, da violência contra os professores nas escolas. Não tem nenhum. Zero, zero, zero. Então, tudo acontece, no Brasil, tudo virou segredo, porra. Todos os processos sociais, todos os processos históricos no qual vocês vivem, no qual vocês estão imertos, não dá para falar, não dá nem para expressar em palavras, não há instrumentos linguísticos para expressar e descrever. Vocês estão entendendo o hospício no qual essa gente está metendo vocês? Tem que tomar uma aguinha aqui. Ou seja, o empreendimento total dessa gente no poder é absolutamente criminoso. É total destruição das condições morais e intelectuais mínimas da coexistência humana. Então, você pergunta, por que chegou a 50 mil homicídios, por causa disso, meu filho? Por que que no Brasil, hoje, por exemplo, você não pode, imagina um casal namorado, estacionar o carro num parque para namorar, para trocar, dar uns amassos. Você vai ser assaltado ou morto, porra. Todo mundo tem medo de fazer isso hoje. A pessoa tem medo de ficar em casa. E você acha que isso é coincidência? Não, meu filho, essas processos sociais não acontecem assim. Não, as coisas têm uma conexão. Então, você pode relacionar isso a esses dois fatores. A destruição dos princípios ilícidos, a destruição premeditada que o pessoal da nova ordem mundial manda fazer e o brasileiro mais do que depressa, o brasileiro é um puxa-saco por natureza. Você, quando não tem critérios próprios, você não tem tradição, você não tem valores, você não tem crença estabelecida, você se torna o quê? Um puxa-saco. Porque, como não existe autoridade abstrata na sua mente, autoridade das leis, autoridade dos dez mandamentos, autoridade de Deus, só existe autoridade pessoal presente. Então, o cara que chega e fala grosso, você se ouve, você se ouve, o marco depressa. E acreditando, ah, eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou ser moderno, eu vou ter, eu vou ser quadrado, eu só vou falar mal de mim. então, esse bando de puxa-saco que tem no Brasil, está destruindo o país, porra. A coisa é muito séria, é muito grave. Então, você chega até, por exemplo, nas Forças Armadas, eu digo, a oficialidade das Forças Armadas está percebendo isso? Fala, claro que não. Eles percebem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas estão mais preocupados, sabe o que? Com o aumento do seu salário e com a sua aposentadoria. porque quando a situação da sociedade é confusa, nebulosa demais, cada um reflui para o círculo da sua experiência pessoal imediata e só enxerga aquilo e acha que é possível. A pessoa até diz, ah, vamos desistir de tudo, nós temos que cuidar de nós mesmos. Isso você não percebeu que é impossível, idiota? Quer dizer, que se você não sabe nem, não é capaz nem mesmo de apreender o sentido do que está acontecendo na sociedade, como é que você vai dirigir a sua vida dentro dela? Agora nós vamos cuidar dos nossos problemas pessoais só, só na nossa vida pessoal, do nosso interesse pessoal. Então é o seguinte, você vai tapar os olhos, você não quer saber onde você está e você acha que agindo às cegas, no meio dessa confusão, você vai chegar a alguma coisa. Então daí você vai ter uma coleção de fracassos cada vez pior e quanto mais as pessoas fracassarem, mais elas vão se apegar àquele círculo restrito da experiência imediata e achar que estão sendo muito realistas por isso. Ou seja, é o hospício completo, gente. É nisso que vocês estão vivendo. E existem responsáveis, responsáveis é disso seu, responsável é Paulo Freire, responsáveis são esses educadores nacionais metidos pra caramba, que vinham com aquelas teorias, que eu vi a origem de tudo isso, gente. Eu trabalhei nas revistas de educação da Editora Abril, Fundação Vitor Tivet, que era o canal por onde esses luminares da educação pregavam o socioconstrutivismo, essa porcaria toda, acabaram implantando isso no Brasil e destruindo milhões de inteligências. Eu vi isso começar, gente, eu já sabia no que ia dar. Naquela época eu já lia aqui, ele fala, esses caras são absolutamente loucos. Então o Jean Piaget era idolatrado. Eu digo, olha, ali no meu livro Jardim da Apolição, eu escrevi três páginas sobre o Jean Piaget e falei, o Jean Piaget é incompetente. O Jean Piaget não enxerga um palma dentro do nariz. Um dia eu vou escrever mais sobre o cara, quer dizer, quer dizer, muito metido, muito sofisticadíssimo, porém incapaz de captar a realidade das coisas. Então, pelos frutos, conhecerei, está aí. 40, 50 anos de educação piagetiana, Paulo Freiriana, Vygotskiana, Emília Ferreiriana, está dando essa merda que deu. Tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Professor Olavo? Sim. Você é Marcos, de Belém. Está me ouvindo? Tudo bem. Tudo bom, professor. Eu gostaria de perguntar em respeito de um autor italiano, historiador e politólogo chamado... Liga. O Giorgio Galli. Ele escreveu coisas muito interessantes sobre o negócio de nova era, essa coisa toda. Isso. Ele autora um livro chamado Hitler, Nazismo Mágico. Sim, sim, sim. Ele estuda esse negócio, assim, política e bacumba. Esse é o assunto dele. Eu não sei se a gente conseguiu as conclusões dele, mas ele está muito bem documentado e é um campo novo que você não pode exigir, assim, resultados definitivos. Mas eu acho assim, o Giorgio Galli é um pioneiro, é um cara digno de todo respeito, é? É. Ele escreve neste livro a respeito da verdadeira parte do nazista que tem origem na sociedade Tulek, que era uma sociedade ocultista, de magia negra. Mas e as relações entre ocultismo e socialismo que já foram esquecidas? Não, ele fala sobre isso também. Isso já no século XIX, era. Ocultismo, socialismo e vegetarianismo, tudo junto. Isso. Inclusive, o Hitler era vegetariano, né? Claro. E ele fala sobre a transformação da sociedade magia negra Tuley, a sociedade Tuley, com Hitler, um dos primeiros captados, pelo médico do Eckhart, que eles absorveram o marxismo e criaram uma versão do marxismo no nacional-socialismo. Mas o próprio Marx, quando jovem, era frequentador do aceito satanista, porra, todo mundo sabe. E isso deixou marcas profundas. E a empregada e amante dele, Helena Demuth, diz que ainda depois de velho, ele fazia uns rituais muito esquisitos. Acendia umas velas, botava uma tira na cabeça, uns negócios esquisitos, diz que não era. Judaímo não era, muito menos cristianismo, era um outro treco. Vai saber que merda era. O Richard von Brandt Isso, o Richard von Brandt, perfeito. Era marxista satanista, né? Ele tem uns títulos fantásticos, o pastor Richard, até um servo de abelha, né? Sim, sim, sim. O George Galle, também neste livro, tem inclusive um artigo muito interessante, é A Cã de Alemanha, um sonho esopérico. no blog, no site 30journey, não sei como é. 30journey, 30journey, ah, tá. 30journey.it, né? A grande Alemanha, um sonho esopérico. Ah, eu vou olhar isso, vou olhar isso. Agora, você veja, as raízes esotéricas do nazismo já foram bastante estudadas, mas as do comunismo ainda são meio misteriosas. Por exemplo, no livro do James Billington, Fire in the Minds of Man, Fogo na Mente dos Homens, você vê bem esta síntese de ocultismo e socialismo nas origens. Mas é um livro assim, no Brasil, quantos pessoas leram esse livro? Três? Então, ainda é um assunto misterioso para a maioria. ele fala nesse livro, ou o George Gagli, fala nesse livro. Ah, vou te dizer um, o pessoal imagina, o problema que o socialismo está ligado à pura ciência, à racionalidade, ciência experimental, essa porra toda. Você veja, de onde surgiu a teoria da evolução. A teoria da evolução foi inventada pelo avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin, como teoria esotérica. E o Darwin o que que fez? Só vê, o netinho fala, não, deixa eu dar uma maquiada científica aqui, para não dar a bandeira que é o cultivo. Foi isso. O George Gagli, como eu estava dizendo, nesse livro, ele fala sobre uma fonte esotérica entre a sociedade Tully e a família real britânica através da Golden Down do Alastair Kral. Golden Down, exatamente. Puta merda. O Alastair Kral, inclusive, era membro do Serviço Secreto Britânico. Exatamente, exatamente. Isso explica o período chamado Trole de Guerra, no início. Trole de Guerra, é. Houve hostilidade militar. Eles estavam vendo se se entendiam ainda, né? E a família real inglesa alimentava com o nazismo o plano de dividir o governo do mundo. Isso que ele fala, o George Gagli, que os ingleses dominariam os mares e os alemães... Por que que você acha que essa putada metacapitalista daqui, os Rockefeller, Kuhn & Levy, Morgan, tudo encheu de dinheiros nazistas? Por que que você acha? É o plano de dividir o mundo. Quer dizer, nós vamos botar esse louco no meio, vai dar uma desgraça total e no fim vai ficar nós de um lado e os russos do outro. Foi exatamente o que aconteceu. Era o plano do Stalin e era o plano da elite aqui americana. Anthony Sutton fala sobre isso. Anthony Sutton, essa é outra fonte indispensável, bem lembrado. Wall Street e a ascensão de Hitler, né? Inclusive, uma outra ligação esotérica, uma outra ligação ocultista, ela entra a sociedade de Tulek. Isso já é aquele jornalista, eu esqueço o nome, muito bom, o que faz a entrevista com o Yuri Benzanoff. Esqueço o nome dele. Ah, o Griffin, Griffin, Edward Griffin. Isso, o Edward Griffin, ele comenta sobre esse elo das Cohen Bonds, da sociedade e ossos, né? E a sociedade de Tulek através do Friedrich Thyssen, o industrial siderúrgico alemão. Sim, o Thyssen era o nome da indústria química. Isso, da indústria siderúrgica. A siderúrgica era o Lutra. Isso, aí ele fala, ele faz um comentário interessante a respeito da influência do Preston junto ao sogro dele, o Everton, para fazer uma fusão econômica com o Thyssen e criar o UBC. Sim, sim, sim. E é justamente sobre isso que o Sop esse esquema de dinheiro que saía de Nova York com um trampolim na Holanda no Príncipe Bernard, que foi o fundador do clube de Widerbeck e de lá seguia a Irmã. Na Alemanha, na Holanda, o Freire tinha o August Thyssen Bank, que era um banco que fazia movimentos do dinheiro. Por que você não escreve tudo isso e faz um artigo para o Mídia Sem Máscara? Porque aqui no programa não vai dar tempo nem de eu explicar quanto vai de você. Escreva para o Mídia Sem Máscara, esses dados todos são muito importantes, a sua colaboração é excelente, mas nós não vamos ter tempo de ouvir a história inteira, infelizmente. De qualquer modo, fica esta mensagem, prestem atenção nesse sinal, Giorgio Gali, G-A-L-L-I, ele tem escrito coisas muito importantes. a respeito desse tema. Aos poucos, todo esse submundo, desses contatos espúrios, entre capitalistas, nazistas, comunistas, tudo isso está ficando claro aos poucos. Infelizmente, fica claro 50 anos depois que aconteceu. E, para falar sobre tudo, a gente não precisa nem matar um fã, tem que ser um galinheiro inteiro, né? Pois é. Eu vou entrar em contato para o senhor, pelo olavo, arrobaolavoscarvalho.org. Escreva essas coisas, inclusive dê um resuminho das coisas do Gali, que ninguém sabe disso no Brasil. Eu mesmo acho que nunca citei o Jorge Gali, mas é um autor importante. Ele fala sobre coisas muito importantes, e quem também acrescenta muita coisa nesse sentido é a Beret Kiosk. Sim, Beret Kiosk, que escreve sobre a educação das crianças, né? A Beret Kiosk, ela inclusive tem... É Beret Kiosk e o Pascal Bernadam, são dois livros essenciais para ler sobre o que que está acontecendo na educação do mundo. Eu quero deixar um link aí, para terminar, professor. Diga. De um artigo traduzido para português, da Beret Kiosk, Enganados pelo processo dialético do consenso. Enganados pelo processo dialético do consenso. Procura a Beret Kiosk, tudo o que ela escreve é importante. O endereço é espada.fpi.br dialética.asp Eu vou procurar isso aí, sugiro que procurem também. Super obrigado. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. dentro ainda disto aqui, vejam o que acaba de acontecer. Saiu no Huffington Post, que é um dos sites noticiosos de grande sucesso, um dos mais esquerdistas que tem aqui, um artigo de um líder gaysista chamado Johann Harry, colunista do London Independent, onde ele diz a estranha, estranha, estranha história dos fascistas gays. E ele diz o seguinte, a dura verdade é que os gays estiveram no cerne de todo o movimento fascista maior, incluindo o terceiro Reich. Com exceção do Jean-Marie Le Pen, todos os mais importantes fascistas na Europa nos últimos 30 anos foram gays. Saiu no Huffington Post. Agora, quando saiu o livro Pink Swastika, Swastika Rosa, escrito por dois caras, um é um pastor protestante, outro é um rabino, pesquisaram e descobriram a origem gaysista do movimento nazi. E publicaram o livro altamente documentado, só usaram fontes gaysistas, isso é importante. Bom, quase mataram os dois, o pessoal chamava o rabino de nazista, porra. E o Scott Lively está sendo processado por crime contra a humanidade. Qual é o crime contra a humanidade? Escrever isto. Agora veio o próprio líder gay, Johan Harris, e disse, é, é verdade, todos esses fascistas eram gays tirando o Le Pen, o resto era tudo gay. Agora, a ligação entre gaysismo e fascismo é a coisa mais óbvia do mundo, porque eu já tenho explicado mil vezes que toda esta política gaysista não tem nada a ver com o sexo. O sexo é assim, é a isca para atrair idiotas, para juntar um bondo de militantes e dar força para eles. O processo todo consiste no seguinte, em demolir todos os critérios de julgamento moral, de modo que a autoridade do movimento, a autoridade da elite gayzista, reine soberano e decida todas as questões. Eles estão fazendo isto. Então, vamos dizer, o elemento sexual da coisa é assim, é uma promessa de prazeres sexuais e o pessoal vai tudo atrás. mas vai acontecer exatamente como aconteceu nos Estados Unidos com o sexo livre dos anos 50 e 60. Ah, agora vai liberar, vai acabar o moralismo, nós todos vamos comer todo mundo, as mulheres tudo vão dar, nós vamos tudo comer. Passados 50 anos, onde é que chegou a coisa? Os Estados Unidos tem uma população carcerária que é mais de 10% da população total. Metade disso está lá, sabe por quê? Queixa de mulher. Então, porque é o seguinte, o cara chega na delegacia e diz, olha, meu marido ameaçou me bater. Ou, eu acho que ele está afim de fazer sexo com a nossa filhinha. O cara é chamado da delegacia, o delegado, olha, o senhor tem que sair da sua casa, não pode se aproximar dela num raio de dois quilômetros, o senhor tem que pagar uma pensão de alimentos que é 80% dos seus ganhos, e se telefonar fora do horário, o senhor será preso. Então, o resultado, o pessoal aqui morre de medo de se aproximar de mulher. Aqui tem o negócio de balada, como é que chama balada aqui? Club. Você chega lá, tem um bando de homens encostados na parede e vê as mulheres esfregam a bunda, eles dizem assim, papapapá, os caras ficam a piroquia, desde o tamanho, todo o sangue da cabeça vai para a piroquia. Só que é o seguinte, se ele fizer uma proposta sexual, ela chama a polícia, ele vai preso. Então, só pode ficar excitado, não pode fazer nada. E assim, aqui está assim, os homens aqui morrem de medo de mulher. Daí eles vão, por quê? Vão para o lado gay, evidentemente, foi o que sobrou. Sai com os amigos, fala, não consegui mulher nenhuma, vamos ter que se virar entre nós mesmos. Foi isso que deu o sexo livre. Quer dizer, virou uma tirania sexual horrível. E esse negócio gayzista, olha aqui, vocês que são gays, homossexuais, público ou enrostido, vocês vão se foder com essa brincadeira. Você pensa que você vai ter muita vantagem? Não vai não. Vai acontecer a mesma coisa com o sexo livre, vai ser tudo regulamentado, porque vai vir em casamento gay. Ah, meu filho, vem em casamento gay, vem em direito de família gay. Agora, imagina o número de cara que vai ser processado por adultério. hoje em dia vocês vão tudo na sauna gay. Eu tinha um aluno que se chamava aquilo do navio negreiro. Ah, nós vamos lá, apaga a luz, todo mundo come, todo mundo. Ah, o navio negreiro vai acabar, meu filho. Agora vai ser a monogamia, o Estado em cima. Vocês pensam que vão ganhar alguma coisa com ele, não vai. Mas não adianta avisar. Não adianta avisar. Alô, tem alguém na linha aí? Diga, diga. Tudo bem? Aqui tudo em ordem, graças a Deus. Eu espero que ele não queira se ferrar sozinho e ponha a boca no mundo. Eu acho que botar o João Paulo Cunha na cadeia só serve para isso. Talvez ele dê por que eu vou pagar pelo que todos fizeram? Eu vou contar tudo. Não é isso? Não é isso, professor? Será que a Ângela de Adalim vai dançar? Pera aí, eu não ouviu. Tua voz está saindo muito entrecortada, não estou ouvindo. Será que a Ângela de Adalim vai dançar? Olha, eu não sei, mas quem tinha que dançar era o Lula, né? Agora, espero que esse pessoal que vai preso pense assim, por que eu vou me ferrar enquanto o Lula está lá, glorioso, cheio de dinheiro? Então, vamos contar a história inteira, porque espero que façam isso. Agora, todas essas coisas, você vê, em 1993, claro que é. Agora, você vê, em 1993, quando eu estava estudando as CPIs, eu já via ali o PT montando um sistema de se apossar do Estado e de bloquear todas as possibilidades de investigação. O Mensalun já estava em germe ali. Eu escrevi isso, falei, esses caras estão montando um esquema de corrupção? Monstro! Em 1993! Porque são 19 anos atrás, porra! Quer dizer, agora todo mundo sabe do Mensalun. Agora que já foi feito, agora que não dá mais para consertar e que mesmo que você prende os caros, o dinheiro já foi para as picas. Então, ora, o Eric von Kühnert Ledin, que é um grande pensador político aqui, ele dizia o seguinte, o pecado é punido na outra vida, mas a burrice é punida aqui mesmo na Terra. É o que acontece com esse pessoal, eles levam muito tempo para entender o que está acontecendo e quando acontece já entrou a piroca de rinoceronte, de porra, com camisinha daquela de espinho. Tem mais alguém na linha aí? Agora, antes de atender qualquer pessoa, eu quero contar um negócio aqui. essa semana, quando havia a ameaça de ter um furacão na cidade de Tampa, onde estava tendo a Convenção Nacional Republicana, um monte de gente, inclusive a Ellen Barking, a atriz, Samuel Jackson, o pastor, disseram, tomara que o furacão mate todos. Já pensou se dizer isso do esquerdista? Tomara que o furacão mate o Obama, você vai preso. Então, a linguagem dessa gente é de uma violência, de uma virulência, de uma maldade fora do comum. E veja, como é possível isso? É a transferência da autoridade, meu filho. Você transfere a autoridade da igreja, da justiça, etc., para o grupo militante, o grupo ativista. Então, esse pessoal pode fazer qualquer coisa, ele se torna os árbitros da moral, dos bons costumes, da lei, de tudo. E este é o segredo do negócio, é criar uma nova hierarquia e eles estão criando na sua frente. E nessa hierarquia eles têm todos os direitos. E você ter o direito de tomar no cu e ficar calado. Mas, como disse aqui o nosso colaborador Maurício, no Brasil não tem importância. Porque o brasileiro se foda, sai contando vantagem. Ele é enrabado, enrabado com três R's e ainda sai se gabando. Tem bem no pau de língua. Não é assim? É. Quer dizer, a derrota no Brasil é uma glória, porra. Quando é que vocês vão deixar de ser mazoca? Porque até a diferença de derrota e vitória se tornou um pouco obnubilada, né? Então, está difícil, viu? Quem está na linha aí? Vamos lá. Alô? Alô? Oi, olá. Sim. Oi, Márcio, aqui de Ribeirão, o preço, tudo bem? Márcio e Ribeirão Preto, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu tenho uma pergunta para o senhor, eu queria saber sua opinião. Se a gente fosse fundar hoje no Brasil uma faculdade de filosofia, quais filósofos deveriam ser excluídos evidentemente, quais deveriam continuar, quais deveriam entrar obrigatoriamente? Sua opinião, Alô? Bom, eu não estudo nisso, seria difícil responder isso aí, quer dizer, fazer um programa, a gente não deve excluir nenhum, mesmo os piores devem estar lá. O que não pode fazer, é o que eles estão fazendo agora, que é justamente excluir quem não lhes interessa e deixar só os piores. o pessoal passa lá dez anos estudando Michel Foucault, Jacques Derrida, e não lê O Malia de Aristóteles. Isso aqui não pode continuar. Quer dizer, não se trata de excluir ninguém, mas de incluir, de colocar a verdadeira hierarquia de importância. O clássico de Aristóteles está assim. Mas eu acho que os clássicos são fundamentais, quer dizer, a filosofia é dois nomes, Aristóteles e Platão. Então, seguinte, ninguém pode ser considerado um estudante sério de filosofia se não leu a obra de Platão e Aristóteles inteira, inteira, sem perdão. Não pode faltar uma linha. Não são obras grandes, vamos dizer, se somar tudo, vamos dizer, essas edições de papel bíblico, dá aqui, mil parna de Platão e mil parna de Aristóteles. Você lê em três anos de esforço, você lê tudo isso aí, e vai sair ganhando para o resto da sua vida. Depois disso, você lê Santo Amaro e Aquino, você lê Dona Scott, você lê Leibniz, você lê Edmundo Russo, você lê Schelling, você lê Hegel, e daí, no fim, se sobrar, você lê um pouquinho de Michel Foucault quando você tiver 60 anos de idade. Esse é que é o certo. Agora, já começa a meter Michel Foucault na cabeça dos garotos com 18 anos, eles nunca vão se levantar, meu Deus do céu. Então, é isso aí. Agora, você ver aqui, fizeram um teste com um chimpanzé, e diz que ele era mais esperto do que alguns alunos do ginásio, porra. Isso acontece mesmo, tá entendendo? Agora, eu acho que ele devia fazer esse teste no parlamento brasileiro, e entre os jornalistas brasileiros. O chimpanzé vai humilhá-los a todos. Agora, aqui também aconteceu que, duas semanas atrás, um cartório reconheceu uma união, uma união afetiva entre três pessoas. O afetivo é gozado. Antigamente, o afetivo era você sempre gostar das pessoas. Agora, eles dão esse nome, se você estava comendo as duas mulheres, ou as mulheres estão transando entre si, isso foi um afetivo, fala, escuta, você não sabe a diferença entre afetivo e sexual, não? Dá para você ter uma relação sexual com a pessoa que você não gosta absolutamente. Nada impede. Aliás, o estupro é precisamente isso. Então, agora, homo afetivo, homo afetivo, caralho, no mínimo, no mínimo, é homo erótico, porra. No mínimo. Porque homo afetivo, bom, eu tenho aqui uma relação homo afetiva com o meu filho Pedro, nem por isso vou comê-lo, porra. O homo afetivo, o homo, são os dois do mesmo sexo, e tem uma relação afetiva, eu adoro ele, nós nos amamos, etc, mas nem por isso, nós vamos partir para a putaria, porra. Então, esse negócio, o domínio dos eufemismos, eufemismo, é bom para idiotizar as pessoas, porque nada pode ser chamado pelo seu verdadeiro nome. Então, a tabeliã, que registrou o casamento de três, diz, não, estamos apenas documentando algo que sempre existiu. Ah, minha filha, então documente, né, a apropriação da propriedade alheia, por exemplo, sempre existiu, você documenta, registra, agora a propriedade passa a ser do ladrão, porra. Quer dizer, veja, a incapacidade de discernir entre o reino do fato e o reino da norma, é um sinal de burrice dos mais graves.